Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana Luisa com mais um gameplay de Piggy para vocês, então vamos lá? É, agora nós vamos passar para a horta para ajudar o nosso coelhinho, nosso coelhinho fora. Ah não, já começou gente, já começou, já começou mal aqui, então só vamos tentar partir. Já deu, né? Não? Ah, falta esse aqui. Ah não, não era para eu pegar você. Você acha mesmo que eu lembro? Esse troço é bugado. Vai, abre aí. Foi agora? Foi! Ah, o pé de feijão. Vamos lá. João e o pé de feijão, hein? Ah não, por que eu vim aqui mesmo? Cadê? Ah não, ferrou. Ah, a gente morreu já. Sai fora! Ah não, caindo aí, caramba! Ai não, calma aí, caramba! Ah, não. Ai, não. Ai, não! Ai, não. Ai, não. Ai, não. morre até que enfim né sai sai inferno não apareça aqui que lado que tá indo aí fui aqui não aqui não e morreu só vi ele caindo aí de cima eu tô vendo que tem alguma coisa aqui tá não posso ir tá bom entendi o ruim é que a gente não consegue ver é pra cá né pelo amor de Deus ai não é aqui mas é aqui né tchau só vai tá bom vou ficar vou ficar aqui na minha e vou fazer a minha parte né acho que a gente vai ter que vir pra cá agora porque a gente não terminou de ver o restante das coisas tô até com medo o caramba tem dois aqui socorre pig socorre socorro vai morre vai morre ai 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 ele tá vindo pra cá inferno vira pro outro lado sai não seja burro e vire pro outro lado que maravilha que maravilha eu acho eu acho que é aqui agora é é aqui mesmo só passa porque já viu a gente tchau coisa boa que não é coisa boa que não é ai bicho eu odeio esse bicho odeio com todas as minhas forças agora eu tenho que esperar ele sair daí que maravilha que ele não me veja amém olha o cheiro sinto cheiro de inimigo ah essa chave é que vai abrir lá né tô sabendo tô sabendo sinto cheiro do inimigo ele me viu cadê cadê eu não tô vendo eu não tô vendo mas ele me viu cadê não me viu mais sinto cheiro do inimigo sinto cheiro do inimigo sinto o cheiro do inimigo não me veja Ele me viu Não Oh não Isso aí, seja burro e não me veja O outro já me viu Então eu tenho que sair correndo Não Meu Deus Foi quase Vamos atrás que aí não vem ver Tá ouvindo né Tá ouvindo né Que burro Esse jogo gosta de fazer mexer andar, sabe Caramba, cadê o outro Só passa E vamos embora Let's Bora Vamos embora Tem que enfrentar aqueles dois de novo Ai meu Deus Que sejam burros Pra não me ver Só passa Nossa Ele tava do meu lado Ai meu Deus O bicho já tá aqui Calma É do outro lado não Pelo amor de Deus Me deu um tempo O que que eu fiz O que que eu fiz? Não sei Ai caramba O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu não sei Agora eu tenho dois correndo atrás de mim Agora eu tenho dois correndo atrás de mim Que maravilha Fazer uns derrotados Fazer uns derrotados Fazer uns derrotados aqui Não sei o que eu fiz Pegar uns negócios aqui, né? Ah, agora vai, hein? Foi muito burra. Tava vendo que não tava dando certo. Eu vou estar dormindo. Deixa eu ir dormindo. E aí, o que que eu faço agora? Ah, agora eu acho que tem que sair, né? Vou dar de cara com aquele bicho. Agora ele sai correndo. Que nem uma louca. Será que agora deu certo? Acho que agora deu, hein? O que que você quer agora? Isso que dá, não saber inglês. Você quer que eu te empurre ainda por cima? Nossa! E eu vou saber disso? Eu tenho que ir atrás dele agora? Eu tenho que ir atrás dele agora? Que maravilha! Ai, sou obrigada. Que ele morra. Ah, até que enfim. Foi? Foi? Ah, meu Deus. Foi? Vamos nós de novo Agora vocês esperam, porque eu tenho que deixar esse bichinho fora daqui Tá bom, vamos soltar com ele Ai meu Deus Pelo menos foi né É porque quando vira de fundo a cabeça eu fico meio perdida Acabou né Não, não acabou, eu tô ficando triste Tchau Ouch You was pushed down on the wooden log to open the gate for me Tchau 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 Então gente esse foi o episódio não deixe de curtir compartilhar comentar com seus seus amigos Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau!